muito bom dia Terezina, muito bom dia Piauí, já está no ar o seu comando geral na edição de hoje, quarta-feira, dezoito de janeiro de dois mil e vinte e três, vamos conversar com os nossos amigos de bancada, Elias Rodrigues, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Chico Gomes, Chico Gomes, bom dia Chico Gomes. Opa, bom dia Cláudio, bom dia Eliezer, bom dia a nossa equipe e a você de casa, muito bom dia, o papo da audiência está no ar. Comando geral, FM o dia. Olhem hoje nos estúdios, os candidatos à eleição do sindicato dos terceirizados que vai acontecer no próximo domingo das oito às dezessete horas desta e nesta manhã também, o Luciano José Rodrigues, mais conhecido como, não, isso aqui foi ontem, foi. Pois bem, hoje um dos candidatos da chapa três vai estar aqui nos estúdios, o presidente do sindicato, que é, que é candidato a presidente dos sindicatos, do sindicato dos, dos terceirizados. E mais, liderança comunitária denuncia a falta de capina em torno do terminal rodoviário Lucidio Portela. ainda no comando geral de hoje, falta capina em torno da creche Ruth Cardoso. Essas bichas aqui é de ordem, viu? Isso aqui, ó, Cláudio, isso aqui é daqui, tá, tá, tá. Muito bem. Ainda hoje no comando geral, estrutura e teto, esburacado, prejudica comerciante e mercado no Nova Teresina. Ruas Ribamar, Pacheco, com Lindolfo Monteiro, no bairro de Fátima, estão sem capina por parte da prefeitura de Teresina, assim como da avenida Oscar Filho, no povoado Soinho, Zona Leste. Um abração pra todos aí, do povoado Soinho, ó. Esses são os principais destaques do Santo Mano Geral, que já está no ar a partir de agora. Olha, e você pode ligar no 2106-9927-2106-9927, esse é o papoco de audiência que já está no ar. Obrigado a você que nos acompanha aí pelo 23.1, nossa O Dia TV afiliada à Rede TV no estado do Piauí, você que nos acompanha no 23.2, nosso canal alternativa em Santa Quitéria e região no 44.1, pra você que nos acompanha no aplicativo Rádios Net, muito obrigado pelo carinho da audiência e no portal o dia.com, além do Facebook e no Instagram, arroba FM o dia nove dois sete. Comando geral, FM o dia. Vamos trabalhar! Vamos para os principais destaques do seu Jornal Dia na edição de hoje. Nova Teresina, comunidade, pede reforma do mercado público do bairro. Palácio de Carnac, mensagens sugerem a invasão de sede do governo do estado. Ainda no seu Jornal Dia de hoje, o maior ou melhor, o papoco. Reforma tributária pode ser votada em dois mil e vinte e três. Vacina para crianças, Piauí recebe mais de dezesseis mil doses de Coronavac. Futebol, Robert Brown inicia novo mandato à frente da Fundação do Futebol de Piauí, né? FFP, deve ser, né? Da FFP, da Federação de Futebol de Piauí. Espaço do leitor, assinatura vinte e um zero seis, noventa e nove e quarenta e quatro, meu amigo, véi. O atendimento vinte e um zero seis, noventa e nove zero zero, classificado vinte e um zero seis, noventa e nove dezenove, eh, e a redação é vinte e zero seis, noventa e nove e vinte e quatro. Jornal dia, líder em credibilidade, você já encontra o seu jornal dia em todas as bancas e gazeteiros, espalhado por toda a capital e por todo o território piauiense. Olha, meus amigos e minhas amigas, o papoco está no ar. Olha, Chico Gomes, qual o maior e melhor jornal, Chico Gomes? O dia! Muito bem. É, ele. Hoje foi papo, Chico. É. Vou dizer não, porque aí vai. É sério. É. Aliás, Rodrigues, qual o maior e melhor jornal do estado do Piauí, Aliás, Rodrigues? Bom dia. Bom dia, muito bem, Aliás, Rodrigues. Comando geral, FM. Vamos aos nossos ouvintes, alô, você do telefone. Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, Chico Gomes, bom dia, Aliás, Rodrigues e a todos que nos ouvem e assistem nessa maravilhosa tribuna popular que dá vez e voz ao nosso povo brasileiro. Mas, Cláudio, Chico, aliás, nós estamos passando agora por um período de chuvas intensos. E, através das chuvas, né, nós estamos vendo aí alguns estragos provocados na cidade. E, agora, ao deixar minha filha no colégio, eu passei tanto pela avenida Presidente Kennedy, como pela avenida da Sevirem, e vi várias árvores caídas ao chão, por conta dos fortes ventos, e até mesmo por conta da falta de uma poda preventiva, Cláudio Chico e Aliese. Nós pedimos aqui a Prefeitura Municipal de Terezinha que faça essa poda preventiva, porque ela pode ocasionar, além de acidentes, vários estragos nas residências, não é? Também pedimos aqui a colaboração da Equatorial, né, que também tem esse condão de fazer essas podas preventivas para prevenir futuros acidentes ou incidentes, porque você trabalhar com a prevenção é a melhor arma que nós temos. Agora, infelizmente, quando a gente fica omisso e deixa as coisas acontecerem, estragos maiores poderão vir. Então, eu passei aqui pelas avenidas e vi várias árvores ao chão, aí, justamente, vários galhos, né, aí que caíram, que poderiam cair por cima, né, justamente, de alguém que pudesse trafegar ou até mesmo provocar um acidente. Então, aqui a gente compra da Prefeitura e da Equatorial que unam esforços e consigam fazer as podas preventivas. Um bom dia, Cláudio Chico e Aliese. Comando Geral, FM o dia. Olha aí, professor Sérgio Mendes, muito obrigado aí pela colaboração, Chico Gomes. É verdade, olha, tem que fazer a poda, regulamento dessas árvores, porque, assim, além de o risco delas caírem e obstruir as vias, tem a questão, eh, do risco dos fios elétricos, de cair sobre uma residência, então, eh, importantíssimo a questão da poda regular dessas árvores. Muito bem. Vinte e um, zero, sim. Você vai seguir de matéria aí? É. É, porque o seguinte, aqui, Aliese, Cláudio, aqui na terceira página do nosso jornal, o dia tem uma situação aqui que eu acho interessante colocar, a justiça dá trinta dias para que Prefeitura Municipal de Teresina regularize o estoque de medicamentos. Trinta dias? Trinta dias. Eh, eu não sei se os senhores aqui, os meus colegas aqui de bancada, eh, acham que dentro de trinta dias vai ser regularizado ou se essa justificativa de que a falta de medicamento, eh, eh, é aceitável, porque é o seguinte, falta medicamento nos órgãos públicos que compram em grande quantidade e não falta nas farmácias, não falta, eh, nos, nas outras entidades particulares, então assim, tem algo errado nessa história e eu tomara a Deus que daqui a trinta dias a gente possa noticiar essa situação aqui de forma positiva. Bacana. Olha, está tendo engarrafamento no cruzamento das avenidas Miguel Rosa com Piri de Castro, Maio Carlos, Maio, é, é, Castro, Piri de Castro. Piri de Castro, né? É, não, mas tem o nome do cara, Maior Caos. Avisa aí pra... Tá o Maior Caos, ele quis dizer. Ah, tá, tá o Maior Caos. Ah, tá certo. É, então, tá certo. É, vamos ter mais ouvidos aí. O que foi passagem? Ah, mas é que é grande demais, meu amigo, tá certo não. Olha, bom dia, meus amigos, é o Gilson do Torquato Neto. Olha, é melhor ficar sem prefeito, já que não presta. Foi, botou aqui, botou aqui. Rapaz, olha, o Eliezer, eu acho que não sei se o Eliezer vinha, vinha vendo aqui, tem um senhor César do Parque Piauí, que rapaz, ele foi muito bem interessante nas falas dele aqui e dizer que é importante que se avalie, Cláudio e ouvinte de casa e Eliezer, antes de fazer besteira, porque disseram que ia mudar, mudar de qualquer jeito e agora não vão pagar um preço muito alto porque o doutor Pessoa está convencido de que ele está bem na fita, de que ele está fazendo um excelente trabalho e ele está mais do que convencido que vai ser reeleito. Tá certo. Aí é onde está o problema, onde é que nós vamos pagar aí porque é o seguinte, meu amigo que vai ter de dinheiro público jogado aí pra tentar convencer e no de bem a população não está inscrito. Vamos ao telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Fernando do Gito, de Lagoa do Piauí. Fernando do Gito. Lagoa do Piauí, muito obrigado pelo carinho da audiência, fique à vontade, Fernando Gito. Meu amigo Cláudio, primeiro, parabenizar aí pelo programa, pela grande audiência. Obrigado, nós que agradecemos. Você tinha me mandado uma mensagem ontem. Sim. Sobre esse fato que aconteceu em Demerval Lobão. Certo. Eu vou lhe explicar. Hum. O elemento entrou numa farmácia e fez um assalto. Certo. Com um refém, né? Botou a faca no pescoço de uma pessoa lá, de um rapaz. Hum. E em seguida evadiu-se. Hum. É, a população correu e o pegou. Então estava havendo um inchamento. Hum. A polícia militar foi acionada. Certo. Certo. Só que quando a polícia militar chegou, tinha um segurança. Certo. Vestido com o fardamento da polícia militar. Olha aí. Um fardamento de, de, de camuflado, né? Hum. Mas com o colete que tinha inscrição polícia militar. Inclusive, esse, esse, essas peças, esse fardamento foi adquirido via internet. Né? Hum. Mas não tem relação alguma com a polícia militar. Em seguida, os policiais que lá estavam, os policiais verdadeiros, de fato e de direito. Hum. Que era o Sargento Gina e o Cabo Lucas. Hum. É, após livrarem o elemento assaltante da população, pra não, pra que não houvesse linchamento, é caminharam ao hospital e em seguida, é, é, eles tentaram localizar esse rapaz que estava se passando por policial militar. Certo. É. Então é assim, a população de lá, de Demervalobão e de Laguna do Piauí, ele quer aqui enaltecer o trabalho da polícia militar. Hum. É. São homens e mulheres valorosas. Ok. E prestam grande serviço a essas cidades. Certo. É. Não é um fato desse que aconteceu, onde uma pessoa se passou por agente público. Hum. Né? Que irá denegrir e manchar a imagem da briosa polícia militar. Certo. Então é só pra esclarecer esse fato, Cláudio. Tá certo. E agradecer o aí pelo agradecer o aí pela atenção. Tá certo. Um forte abraço aí, Fernando Gito. Um abraço pra você. Você entendeu aí, né? É, Leandro Rodrigues. Uhum. A situação tem que ser apurada. É, tem que ser apurada. Tem que ser apurada, é preciso que se invertir com essa situação dessas vindas de fardamento. Porque a a empresa que produz fardamento da das polícias é uma empresa licitada, tudo direitinho. Então se há alguma empresa vendendo fardamento com eh uniforme da polícia militar é necessário que se investigue e que seja punido quem tá fazendo essa prática. Mas parece que a pessoa lá parece que falou que foi comprado pela internet, uma coisa assim. É, é a informação pra eliminar, né? É o que tá colocando aí o ouvinte e a gente respeita a participação, mas tem que haver apuração do fato. e assim, a gente sabe que infelizmente o efetivo policial nas cidades do interior é tão reduzido que as pessoas conhecem quem são os policiais de fato. Exatamente. É, sabe quem são aqueles lotados devidamente policiais militares do estado do Piauí. Então se tem algum intruso tentando se passar por policial facilmente será identificado. Verdade. Olha são sete horas vinte minutos em Teresina, são sete horas vinte minutos em Teresina. O Rafael, liderança comunitária encaminhou um vídeo mostrando a situação do asfalto da da avenida Oscar Filho. Estou falando da avenida Oscar Filho, no povoado Soninho, zona leste de Teresina. Deusão, papoca aí, meu filho. É? Vamos ao... Inclusive o Soninho, viu, é... Chico, mas é uma comunidade muito abandonada pelo poder público. Não só o Soninho, mas como toda a nossa zona rural. A toda a nossa zona rural, Claudio, infelizmente... Mas o meu sonho é exagerado. Exatamente. Exagerado. Dizer que a nossa zona rural deveria ser melhor assistida pelo poder público. Porque a zona rural, é... O povo sofre de forma dupla. Porque assim, imagine só aqui nos bairros mais próximos do centro, os bairros mais urbanos, que a gente sofre com a questão do esporte de saúde, com a questão do calçamento ruim. Lá na zona rural não tem calçamento de 81, não tem transporte, não tem UBS, é complicadíssimo. Vamos lá, vamos lá. Acompanhar a matéria aí pra porca aí, não. Bem, pessoal, estamos aqui na zona leste, aqui rumo ao povoado Soninho, na estrada que vai pra Cacimba Velha, na avenida Oscar Filho. Aqui é esse buraco, né? Essa dificuldade para os carros passarem e pedir aqui, né? Providências aos órgãos competentes da prefeitura e ou da... do estado, né? Tomar providências e regularizar essa situação. Quando chove, aí é que a questão fica ruim mesmo. E daí ao prefeito, aos representantes do estado, se for de competência do estado, tomar as devidas providências. Ok? Olha aí, Chico Gomes, você viu aí, olha aí o sentimento de repúdio da população, da região, lá do Soinho. O Soinho, que é praticamente, viu, Chico Gomes, um bairro. O Soinho, praticamente, ele já se ligou ali a só cópia, a só copinha. Exatamente, é muito próximo, é muito próximo. É o sentimento de abandono, o sentimento de abandono, na qual a gente repudia, é... esse abandono por parte do poder público. Porque não é... é... não é... plausível que se deixe um... uma zona tão próxima ali, porque ele realmente, Cláudio, ali é um braço da... da... da só cobra, da só copinha, aquela região ali do Grande Pedra Mole, muito próximo mesmo. É. Atenção ao poder público, pelo amor de Deus, vamos dar uma olhada aí pra nossa zona rural. A prefeitura assumiu com essa proposta de valorizar, de investir nos potenciais da zona rural de Teresina, que é a maior entre as capitais, preservada ainda, que ainda pode ser bastante explorada de forma sustentável, economicamente, inclusive pra produzir os alimentos que a gente consome. Verdade. Oitenta por cento do que tem na CEASA vem de fora. É levantamento. E aí, assim, o doutor Pessoa criou Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento... Algumas secretarias... É. Chegou até a SDR e além da SDR... Outra secretaria. Outra secretaria. Então, dois órgãos pra lidar com a zona rural e nada aconteceu. Nada aconteceu. Operações de crédito pra projetos na zona rural e nada aconteceu. E eu te digo com toda sinceridade, que eu conheço muito bem, pense numa capital que tem a zona rural grande. É. Eu acho que é uma das maiores do Brasil, como o Eliezer falou. Olha, a assessoria de comunicação da empresa terezinense de desenvolvimento urbano, E-Turbe, foi procurada na manhã de ontem para prestar esclarecimento sobre a situação do asfaltamento da Avenida Oscar Filho, no povoado Soinho, zona leste de Terezina. Mas não nos repassaram a nota oficial. É... Posso lhe falar algo? Pode, pode sim. Olha... Já falei pro Deus, não já é aquela história? O que era pra melhorar nem mantido estar. Exatamente. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. É. Na semana... Acho que a semana passada, tá com uns 15 dias, nós noticiamos aqui, eu presenciei... É. Uma caminhonete que caiu em um buraco ao fazer ali, ao entrar, sair daí rua pra entrar na rua... Sim, 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 você mostrou. Disseram que iam corrigir. Detalhe, é uma rua após a casa do prefeito de Terezina, doutor Pessoa. Tá certo, é sinal que... Aí disseram que iam corrigir, que iam fazer... Tinha uma programação. O poder público nem sequer sinalizar, sinalizou. Lá, pra poder você saber que é um buraco, os populares colocaram alguns pneus e uma tora de pau pra poder dizer que tem um buraco. Aí, imagine só, tudo vem a calhar. Chuva, pneu, acúmulo de água, chikungunha, dengue, zika vírus, meu amigo, essa gestão... Ô, Chico Gomes, de perto, tudo bem, de longe, de perto o cara vê o pneu, porque o pneu dá conta do asfalto, né? E de longe o cara não vê essa sinalização aí, meu amigo velho. Então, meu amigo velho, se dentro da zona urbana, próximo, na venta do prefeito, tá assim, imagine, distante. O cara vê um pneu, aí pensa que ali é uma borracharia, não é não? Ora mais, rapaz. Vamos ao povo, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Elias. Bom dia. Ei, Cláudio, eu queria que você botasse como pauta aí, no dia que você entrevistasse alguém do governo, eu sei que tá recente, assumiu agora, tá colocando as coisas em dias pra ver como é que vai funcionar o Estado. Mas você lembrasse pra ele, como é que fica o pessoal da Polícia Militar da Reserva, que depois de 30 anos que nós pagamos previdência, a gente continua pagando quase o meio salário mínimo. A gente é de acordo a contribuir, mas não de um tanto desse, porque uns não pagam nada, e a gente paga distante, fica ruim pra gente. Queria que você botasse como pauta aí, não esquecesse, porque tem umas emissoras, que quando o governador vai dar uma entrevista aí, ele não pergunta, tem um medo danado de perguntar. E é um direito da gente cobrar isso aí. Tá certo. Muito obrigado, valeu, evangelista, lá do antigo do Cambinho, que morreu no antigo do Cambinho ali. Ah, largou a nova município de Curralinho, você tá aí, irmão. Exatamente, mas eu tô aqui em Terezina hoje. Ah, tá em Terezina, é um evangelistazão, é um evangelistazão aí. Um abraço pra vocês, eu tô vindo aqui direto, ligado direto, estamos lá como aqui em casa. Tá certo, tá certo. Obrigado, evangelista. A você que nos estávamos assistindo pelo 23.2, de qualquer cidade próxima a Terezina, nos informe como o nosso sinal está chegando até a sua residência, até o seu receptor. São 7 horas e 27 minutos, vamos falar de coisa boa, Chico Gomes? Bora lá, bora lá, bora lá. Ano novo, óculos novo, viu, Del? Preste atenção, ora, ano novo, óculos novo. Durante todo o mês de janeiro, a ótica estará liquidando todo o estoque de 2022 com 50%. Essa é a oportunidade pra você renovar os seus óculos e começar 2023 de óculos novo, pagando apenas a metade do preço, Chico Gomes. Ah, coisa ótica, a mais moderna do Brasil. Se o óculos for 1.500, paga quanto? A metade? Quentão? Aliás, 7,50. Se for 1.000? Se for 1.000, paga quentão. Tá aí, então, meu amigo velho. Mas pergunta difícil não, Cláudio. Ô, L.S., até você. Rapaz. Ô, tijolada. Óculos novo pagando apenas a metade do preço. E eu falei 50% de desconto. 50% do desconto. É, em todos os nossos estoques. Óculos de grau completo ou óculos esporte, tudo com 50% parcelado em todos os cartões. Promoção de verdade aqui, a ótica. Vem pra a ótica. Eu falei de quem, Chico Gomes? A ótica do nosso amigo Rubinho. Maiores informações, fale com o Rubinho do 999-4002. Eu falei 999-4002. E, meu amigo, deu, 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 papo com o VT no ar. Ano novo, óculos novo. Em janeiro, a ótica vai estar com a maior liquidação de todos os tempos. Todo o nosso estoque de 2022 com 50% agora durante todo o mês de janeiro pra você aproveitar. Parcelado em todos os cartões, a metade do preço. Vem pra ótica. Vem a comprar o seu óculos de grau completo. Comprar o seu óculos esporte. Aproveite. Promoção de verdade e produto de qualidade. Você já sabe. Vem pra ótica. Comando Geral, FM O Dia. Olha, são sete horas mais vinte e oito minutos em Teresina. São sete horas vinte e oito minutos em Teresina, meu amigo velho. Olha aí, ó. Você pode ligar agora no 2106-9927 e participe e diga como é que está o seu bairro. Como é que está a sua rua, a sua região, a sua localidade, a sua cidade, aonde a FM O Dia está aí pegando uma caninha limpinha, ó. Meus amigos, aqui, ó. Não tem essa de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, de titio, titio, não. Chico Gomes, aproveita aí e manda um alô pra Fernanda Zona, rapaz. Alô, Fernandona, rapaz. Um abraço. Fernandona tem um cafezão, ó. É, lagô adorada. Mulher do Ítalo. Lagô adorada. Mulher do Ítalo. Alô, Ítalo. Alô, toda a moçada aí do lagô. Alô, nosso amigo Iumazão, rapaz. Um abraço pra você, rapaz. Tá certo. São sete horas e vinte e nove minutos em Teresina, as ruas Ribamar, Pacheco, Colindolfo, Monteiro, no bairro de Fátima, não se diferenciam das demais zonas da cidade. Claro, onde a falta de capina impera por parte da prefeitura de Teresina. Del, tá pouca aí, mas é com vontade, Del. Ah, meu amigo, minha amiga, fazendo um registro hoje aqui na Zona Leste, a situação que se encontra também na Zona Leste de Teresina, precisamente no bairro de Fátima. É, rua Lindolfo Monteiro, aqui com a Ribamar, Pacheco. E não é diferente das outras zonas da cidade, embora as pessoas da Zona Leste pagam o IPTU mais elevado do que as demais, mas eles também não têm nenhum atendimento por parte da prefeitura no que diz respeito, cuidado com o lixo. É, percebendo aqui, a gente vê que não só o lixo, mas como também há muito tempo não se faz capina aqui nessa região da Zona Leste, precisamente no bairro de Fátima. Como você pode perceber aí nas imagens, olha aí só. E mais, um agravante aqui que é, por conta do mato estar um pouco grande, existe também aqui o entupimento da canaleta. Olha só, isso aqui estraga o asfalto, porque a água não corre pela canaleta, está correndo pelo próprio asfalto, pela rua, por conta do capim estar muito grande nessa área. Você percebe que não tem mais nem calçada para se caminhar, e uma realidade triste hoje que passa Terezina com o que diz respeito, o cuidado com as capinas que não estão sendo feitas pela prefeitura de Terezina. E hoje, como já disse aqui, no bairro de Fátima, nos cruzamentos da Lindolfo Monteiro, com a Ripamar Pacheco. Olha aí, olha aí, rapaz, olha meu amigo, parece uma floresta, viu Chico? Olha, não é só aí, meu amigo velho, aí são todas as zonas, no centro da cidade. É, eu boto as imagens aí. Parece que é planejado, né? Exato, parece que é planejado. No centro da cidade, você apresenta esse tipo de cena aí. As zonas começaram agora, vão se intensificar. Vão se intensificar ainda mais. Nós queremos dizer, gente, que isso aí não é em outro lugar não. É no centro da cidade, viu? Não é em outro lugar, é no centro da cidade. Então, você tem que prestar bem atenção como é que tem essa gestão do doutor Pessoa e sua família, para que, nas próximas eleições, você saber o que é que está fazendo, meu amigo velho. Exato. Porque aquele momento é um momento de responsabilidade. Na hora que você vai para aquela bichinha lá, eletrônica, ali você está exercendo a sua cidadania. Agora, tem que ter responsabilidade. É que nem o Chico falou no primeiro bloco, no rádio. Olha, as consequências poderão ir a... Poderão não. Irão a 48 meses. Poderão há 48 meses e você vota por brincadeira às vezes e vai ter um derrame de dinheiro aqui em Terezina nessas próximas eleições, porque o prefeito vai querer reeleição e do jeito que ele está aí, para ele ser eleito, ele vai ter que derramar dinheiro. A gente vazia e estraga. Já tem uma proposta aí, não sei se já foi colocada a público, que terão que ser feito um empréstimo de 150 milhões de reais para bancar essa gratuidade que o prefeito prometeu. 150 milhões que compram os homens. Está entendendo? É. Então, assim, se... Mas veja bem, são os 5 milhões mensais que o CETUT cobra, a questão da meia de hoje, a meia e a gratuidade. Com a generalização, passaria para 17 milhões. A conta ainda fecha. Mas, escuta, tu falou quantos milhões? Seriam 150 milhões. Tu que trabalhou no transporte coletivo, hoje um ônibus com ar-condicionado, está na meia de quanto? 350 mil. É mais caro um pouquinho. Então, de 500 mil. Vamos botar 400 mil. 400 mil reais um ônibus hoje. 400 mil reais um ônibus. É por aí. 10 ônibus dá 4 milhões. Não é verdade? Sim. 100 ônibus dá 40 milhões. Sim. Então, trazer do ônibus dá 120 milhões. 150 milhões comprar a frota. Mas a conta não fecha, mas é só comprar a frota. Porque tem a compra da frota e tem a manutenção. O que nós podemos fazer... Não, comprar uma coisa agora na hora de manter, aí vem a passagezinha, né, meu amigo? Tem os colaboradores, as questões trabalhistas, viu, Cláudio? A própria manutenção do veículo. Manutenção, não. Não é só comprar. Quem tem transporte sabe que não é só comprar. Tem que manter. Nós estamos falando da operacionalização de um sistema grande para atender uma capital. O que nós podemos afirmar com certeza, fora do campo das especulações, é que a lei orçamentária de 2023, ela prevê um aporte de 80 milhões de reais para a S-Trans. 80 milhões de reais que foram, durante a discussão da LOA, retirados de outras pastas, inclusive da E-Turbe, do filho do prefeito, para direcionar para a S-Trans. E esse recurso pode ser usado dentro dessa proposta do passe livre universal. Eu entendi você, eu entendi você, mas e os homens hoje, não tem o dono da empresa? Sim. Aí eles não mantêm com a parte mecânica, manutenção, combustível, pessoal, não mantém? Não, a prefeitura comprando homens não, porque é a vontade de graça não, vai ter sua passagem, só que mais barata. Porque em São Paulo, na época daquela prefeita Erundina, ela teve esse colapso em São Paulo, e a prefeita Erundina municipalizou, criou a Companhia Municipal de Transportes Colativo, que é a CMTC. A CMTC. Companhia Metropolitana de Transportes. É, e ainda hoje continua a CMTC. Ônibus com ar-condicionado, aqueles ônibus esticados, sanfona. Se botar um sanfona que interessa, o pessoal parece que é um trem. Lá o transporte é integrado, a mesma passagem, vai pegar o metrô, isso, 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 isso. É integrado. É integrado. O CETUT, o CETUT. O CETUT com o metrô também, lá. Ó, o CETUT já declarou que se for pra transformar aí numa primeira classe de avião, transforma. Agora é pagar, é fazer o repasse. É. Aí eles... Agora, é o sistema umbilical ali emendado pra eternidade. Meu amigo, eu vou lhe dizer que... CETUT e prefeitura, quer dizer... O Ramon, que é lá de Timor, tem uma empresa de ônibus, e não tá quebrado. Os ônibus bons se mantêm sem CETUT, né? Mais barata a passagem e mantém. Por que é que aqui não pode se manter sem CETUT? Todos os órgãos de fiscalização, o Conselho Municipal de Transporte... Na realidade, isso é uma política interna. Isso é uma política interna de amparar fulano e... Olha, rapidinho aqui, ó. Todos os órgãos de fiscalização, os usuários, a Câmara Municipal e outras entidades já identificaram que não dá pra prosseguir esse contrato com o CETUT e tem que romper. No entanto, não tem nenhum gestor que tenha a capacidade e a coragem de fazer esse rompimento. Aí tem uma coisa muito amarrada que não tem que desabar. É respaldo jurídico, é contrato. Mas esse contrato tem muitos itens lá que o CETUT já descumpriu, que é passivo de descumprimento. Já, já, já. É de rompimento. Já teve várias janelas descumpridas. E o Poder Público não tem coragem de fazer o rompimento. Na realidade, isso é isso aí. Porque você rompe, ah, vou questionar na justiça, pois vai pra justiça e questione. Mas já tem elementos suficientes pra rompimento e a profissão não tem coragem de romper. Olha, são sete horas e quarenta e um minutos em Teresino. Comando Geral, o verdadeiro papoco de audiência está no ar, né? Vinte e um, zero, seis, noventa e nove, vinte e sete. Você pode ligar agora e participar ao vivo. Nós tínhamos um convidado, nos concedeu uma entrevista hoje, sobre o sindicato, que é o presidente, ele é candidato a presidente do sindicato dos terceirizados Chapa 2. Não era isso, Jéssica, e hoje, portanto, estamos aqui aguardando, né? Estamos aguardando. Será que o homem rapaz está se treinando na base, rapaz? Estamos esperando aqui um homem, rapaz. O representante da Chapa 3, que veio aqui. Era a Chapa 2 ou a 3? 3. Hoje é a Chapa 2. O Chapa 2. Hoje esteve aqui, o da Chapa 3, lançando suas propostas. Hoje era o dia... Do Chapa 2. É o Jonatas Henry. Jonatas Henry. Vamos ao povo, vamos ao povo, vamos ao povo. Primeiro, nós vamos mostrar aí, a nossa produtora passou a glorinha ali pela Miguel Rosa. Qual? É, é, é. Pires de Castro. Pires de Castro. Mostrou aí. Olha, rapaz. Lá está em trafegado. Congestionamento. Se essa foto está assim, a nossa produtora era saber que estava fazendo esse carro. Na verdade, o cruzamento aí é da Miguel Rosa com a Higino Cunha. Exatamente. A obra é mais próxima da entrada da Pires de Castro. Exatamente. Bem próximo daquela rua que tem uma galéia e açaia. Então, é uma intervenção da prefeitura no local. E pelo que se vê, não tem alguém destranço para orientar o trânsito. Jéssica, é no sentido sul-centro. Exatamente. Então, você que vem aí pela Miguel Rosa, procura desviar por outro lugar, né, Miguel? Ali para ser mais pra ser já é no sentido centro-norte, né? Procurar alguma rota alternativa para evitar passar por aí. Exatamente. Vamos à nossa audiência. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí da mesa. É o Gilmar aqui da região do Grande do Seu. Grande, Edmar. Tudo bem, Edmar? Gilmar. Meu amigo, Teresina está entregue aí ao Deus dará. Meu irmão, é muita sujeira, é muito buraco. Principalmente aqui no bairro onde eu moro. E aqui no atuamento Cidade Verde, aqui por trás do Conjunto Marreiro. E a região toda, o Grande do Seu, está precisando do básico, assim, pelo menos uma capina, rapaz. Porque está batendo um recorde. Desde quando esse cara entrou, esse prefeito entrou, aqui pelo menos aqui no lote de Amendoza Cidade Verde, nunca veio uma capina. E vai bater um recorde. Quatro anos vai fazendo, rapaz. E o básico, que é simplesmente uma capina, a gente não vê. E a Teresina toda está cheia de buracos, suja, faz a vergonha. Vem alguma pessoa de fora aí, vê essa situação da nossa cidade, da nossa capital. É triste, meu irmão, mas está chegando aí em 2024. E o negócio está triste, a nossa capital aqui, viu, meu irmão? É ONGs também, faz o negócio sério. Meu irmão, obrigado. Já liguei várias vezes aí, né? Estou sempre ligado no programa de vocês aí, muito bom. E estamos aqui na luta, meu irmão. Bom dia a todos aí. Bom dia. Nós que agradecemos, um abraço. Comando Geral. Está vendo aí, Chico? O cara passou e me disse assim, Cláudio, tu está vendo como é que está a nossa Teresina? Eu disse, nossa, eu sou de Lagô do Piauí, meu irmão. Está vendo aí? Renegando a parte que ele tem na cidade. Ah, eu sou de Lagô do Piauí, eu não sou de uma Teresina, não. Que a vizinhança do Mocambi não esconde. Se vir aí com o prefeito de vocês, meu amigo, velho. Olha só. É, vamos só. Aí você é com o prefeito, como é que é isso aí? Não, rapaz, eu sou de Lagô do Piauí. E como é que você vai com o prefeito? O teu prefeito é lá. Hein? O teu prefeito é o de lá, o de Lagô, ó. Nós temos um prefeito lá na cidade de Lagô do Piauí, mas no... Eliezer. O teu prefeito aqui é o daqui ou é o de lá, Cláudio? É porque colocou essa história de Lagô. O meu prefeito não é o daqui, não. É por isso que ele abriu mão de concorrer à prefeitura de Teresina, para deixar o Eliezer concorrer. Olha, ele é forasteio. Eu sabendo que você já está se planejando para ser candidato a prestar tudo. De jeito nenhum. Eu estou tentando aprender jornalismo ainda, seguir minha profissão. Um abraço para todos de Timon. Um abração para todos aí da cidade de Timon. Olha, meus amigos, Timon é um lugar de pessoas maravilhosas. Tem gente que vai morar em Timon, tem gente que pretende morar em Timon, tem gente que quer morar em Timon, tem gente que quer sair do Pro Morar para Timon. É assim, é a vida. É Timon, meu amigo, velho. Tá vendo? Tá vendo? Como é teu nome? Cassandra. Cassandra. Seja bem-vinda, Cassandra. Seja bem-vinda, Cassandra. Seja bem-vinda, Cassandra. Sente bem aqui. Ei. Quero saber se essa mina é boa, meu microfone agora. Olha, rapaz. Porque aqui tem que ir trabalhando, amigo. Bom dia, Cassandra. Bom dia. Tudo bem, Cassandra? Tudo sim. E aí, como é que é? Tá gostando de estudar jornalismo? Sim, eu tô gostando muito. Entrei assim um pouco sem saber, meio perdida, mas agora depois... Você do lado da Jéssica, aí se você não aprender com a Jéssica, você pode voltar, pode gostar disso. Você pode voltar. Você vai entender a tua... Olha pra aquela câmera lá. Esse cara feio aí, ó. Esse cara aí, esse cara aí. Vai se mal arrumado. Olha pra ele aí. Isso. Então, eu mando um alô para os telespectadores do Comando Geral. Eu vou botar você para fazer uma matéria para cá. Esse negócio é bem quiso. Ah, rapaz. Vai devolver no lado. Você vai perguntar a Cassandra aqui, seu bem. Cassandra. Cassandra, você pretende atuar em que área do jornalismo? Setor político, esportivo, TV, rádio, escrita? Qual o setor que você pretende se dedicar? Ou se vai se descobrir ainda? Eu ainda tô descobrindo, mas eu gosto muito da parte da web. Ah. Gosto muito de... Parte de ficar por trás. Os trás dos partidores. Exatamente. Olha lá você lá. É. É. Tem a tela bonita. Dá pra trazer uma... Meu Deus do céu. Cassandra, se acolói com ela lá. Com a Jéssica. Ai, meu Deus do céu. Não teve ela de mão. Viu? Um abraço. Muito obrigado, Cassandra. Comando Geral. Você vai... Vamos falar do nosso amigo, do nosso amigo. Ah, do meu amigo Franny Lima. É, do seu amigo Franny. É, verdade. Ele sabe que você é amigo dele? Com certeza. Olha, abração pra você que nos acompanha e que sempre vá lá ligando pra o 3233-6300, os produtos GF8, os melhores produtos do planeta das galáxias. Tá entendendo? Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Bote aqui que eu quero ver. A caixinha? A caixinha, a caixinha, a caixinha. A caixinha do Falcão, o nosso amigo aí. Será que foi o Del que levou? É, o Del. Agora você acoloiou com o Abraão aí, pronto, amigo velho. Ó, Falcão. O Falcão. Você acoloiou. Olha, você acoloiou agora com o Abraão aí. Você acoloiou. Hoje ele tá acoloiado, que tá danado hoje. Com a Ana Karina, agora pronto, amigo velho. Tá acoloiado. Olha, os produtos GF8 do grupo Franny. Você liga agora 3233-6300, 3233. Tu tá preparando aí, Del? O Franny, 3233-6300. Você vai comprar os produtos GF8. Você pode ser um vendedor, um revendedor. Olha, tem aí o Falcão. Agora tá lançando o novo perfume. Vem aí a Colônia Jéssica Salles. A melhor colônia. Ah, muito bem. A melhor colônia que vai ter do planeta. Que tá disputando com a Colônia Invertisangalo, né? Não, disputando não, né, gatinho? Já vai sair na frente. É, então o Franny vai lançar aí a colônia. Jéssica Salles, que vai ser mais um produto do GF8. É. E Franny, fala pra gente aí sobre essa camisa aí. Que eu tenho cinco lá em casa já. Bonita. Cada uma com uma cor diferente. Papoca aí, Del. Como a gente falou, né? Que a gente ia ter nossa marca em roupa. Então, nós já temos aqui, né, a camisa, né? A camisa tem sido muito bom. Que você ir pra, é, pra eventos. Então, você ir onde quiser. Na marca GF8. Só que essa aqui o nome tá um pouco grande, certo? Que eu mandei fazer assim pra mim mesmo. Mas tem com nominho menor. Só produto GF8. Tá certo? 90 reais essa camisa. Camisa linda, tecido bom. Tá certo? Agora, pro nosso revendedor, é mais barato. Tá certo? Isso é de uma camisa pra, é, pessoas e ao consumidor. Se você quer revendedor, já, aí já tá vendo aqui, ó. É muito bacana essa camisa. Tá certo? 90 reais. Entendeu? Quer saber mais? Baixa o aplicativo GF Play e já encomenda a sua. Muito bem, muito bem, meus amigos e minhas amigas. Olha aí, os produtos GF8 do Grupo Frenly. Olha aí, camisas maravilhosas. Esse bolso aí, minha amiga. É show do... Rapaz, eu me amarrei nessa camisa, olha. Faça que nem o Cláudio Alencar. Use essa camisa aí, minha amiga. Eu saí pra uma festa ali com essa camisa com o nome GF8. Rapaz. E as minhas ficavam só olhando. Não, pá, foi lá no Grupo Frenly. Que eu comprei essa camisa aí. Ah, mas eu vou comprar a minha também. É, liga agora. É, 3233-6300. Vamos à nossa audiência. Bom dia, pessoal. Bom dia. Rapaz, esse prefeito aí, ele... Só tem mais dois anos dele aí. Vixe. Depois, ele não ganha mais não. Ele não vai ganhar mais eleição nem pra presidente do bairro. Olha, rapaz. É o prefeito sem vergonha. Rapaz. É o prefeito que entrou aqui em Teresina. Pelo amor de Deus. Nenhum firminho no filho não deixava Teresina assim, abandonada. Mas é assim mesmo. Tá certo, rapaz. O doutor passou e não ganha mais nem pra presidente do bairro. Fique à vontade, Aliança. Aproveitando aí a participação do ouvinte, que esse é o sentimento da maioria da população. Arrependimento, frustração, decepção. De tempo cobrar. Fazer cobrança, não ser atendido. O pessoal começa a vir com esses palavrões aí. Nós queremos dizer que quando for mandar mensagem pra cá, manda as mensagens criticando mais respeitosamente. Mas é indignação do povo, entendeu? E aí, Cláudio, a essa altura do campeonato, ainda uma fase preliminar da eleição, nós estamos observando a consolidação de três grupos que devem aparecer de maneira mais competitiva na disputa pelo comando do Palácio da Cidade. Um grupo PT-MDB, aqui uma informação de bastidores, já uma confirmação de que Rafael Fonteles, governador, e Temisto Ecles Filho, vice-governador, estarão no mesmo palanque. Então PT e MDB devem lançar um candidato à Prefeitura de Teresina. Quem vai ser o cabeça da chapa ou vice, os nomes, isso é definido com pesquisas de popularidade mais próximo da eleição. O segundo grupo, naturalmente aí, União Brasil, Progressistas, PSDB. Um grupo que já tem um relacionamento associado às gestões anteriores, devem lançar um candidato. O vereador Edson Mello, que é o presidente municipal do PSDB, já tem defendido aí o nome do doutor Silvio Mendes ou do ex-deputado estadual Luciano Nunes, que é o presidente regional do partido. E a terceira força política que a gente vê é a da atual gestão, que até o momento segue isolada. Não vemos declarações de alianças significativas para viabilizar a reeleição de doutor Pessoa. A gente segue isolada em busca de entendimento. Inclusive o prefeito teve ontem na Assembleia visitando o presidente Franzé na busca de um entendimento. Se tiraram fotos. Tiraram fotos. Inclusive, eu acho que... Apoiou Lula no segundo turno. Até o primeiro turno era Bolsonaro. Do primeiro para o segundo turno. Mas aí ele afirmou lá na entrevista que não é porque agora o PT está no governo estadual e federal que ele está em busca dessa aliança. Ele sempre teve uma convivência harmônica com o PT. Ele era antipetista. Em 2018 ele votou no Bolsonaro. Quem foi que falou essa palavra harmônica? O excelentíssimo senhor doutor Pessoa. Ele acertou chamar essa palavra. Rapaz, acertou. Bom, olha, bom dia amigos da Sa... Bom dia amigos. A Saad Rural até agora não veio terminar a nossa estrada. Podem nos ajudar novamente cobrando ao coronel Edivaldo Marques Oliveira, líder comunitário povoado Santa Vitória, por trás do clube dos comerciários. É ali na Lagoa da Mata. A Lagoa da Mata. Os comerciários é na Lagoa da Mata. Começaram a fazer e não terminou, foi? Tem moto da Águas Teresina. Hã? Tem moto da Águas Teresina também. É, Cláudio, vamos passar aqui esse comunicado importante. A Águas Teresina informa que as chuvas desta madrugada e a falta de energia provocaram a queima de equipamentos em um dos sistemas. Em virtude disso, está faltando água em parte da zona leste. A concessionária já está realizando a troca dos materiais e a previsão é que o abastecimento na região seja restabelecido às 14 horas, às 2 horas da tarde de hoje. A empresa pede a compreensão de todos e destaca que casos emergenciais devem ser comunicados pelo telefone 0800-223-2000. 0800-223-2000. Tá certo. Vamos... Outro coisa... Ô, Diego, pode falar, minha filha. A gente recebeu imagens de como é que está a Pires de Castro nesse momento, a viação... Tá aqui? Tá. Tá, vamos ver. O Dél já está mostrando aí no ar. Ah, tá, tá, se você quiser, tá. A viação cedeu, está na altura do chão, quase no chão, praticamente. E isso oferece risco às pessoas. Verdade. Além do congestionamento próximo à entrada da Pires de Castro, ali pela Miguel Rosa, na própria Pires de Castro, em frente à Sendu... Não tem nenhum agente em frente a Sendu, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional. Pois é. Mas não tem ninguém da prefeitura aí? Não, esse esconde é popular, ó. Populares que estão... Tomando as providências. Tomando as providências. Desde as primeiras horas do dia que tem essa situação aí e nada de um agente desse trânsito pra poder controlar o trânsito. É muito complicado porque o caos se instala, viu? Tá bom. Olha, vamos para a nossa audiência. 2106-9927. E aí, presidente? Tá sem? Cláudio Leicard, Chico Gomes e Elias. Essa vidente aí tá acabando com o Piauí e com o psicológico de muita gente, meu amigo. Fala com quem pra barrar essa mulher nas redes sociais. Rapaz, essa mulher tá doida. Ele mandou aqui. É uma questão de crença, né? É. Tem muito velhinho aqui, ó. Minha mãe mesmo tá invocada com essa mulher. A velha nem dorme. Ela tá desunindo também com os pesadinhos dessa mulher aí. Rapaz, não deixe ela ouvir. Meu Deus do céu. Pra acabar com essa história dessa mulher que tá fazendo medo do povo. E aí, Cláudio? Diz aí se vocês apoiam, meu irmão, essa mulher. Rapaz, é como o Coelho Leicard falou. É questão de crença. Ainda cê falou em prestigiar a audiência. Vamos prestigiar a pequena Eloane lá do Eduardo Costa, que nos acompanha diariamente. Vamos lá. Tem até um retrato aí, o Idel. Coloca o retrato meu e dela aí. Mas daqui que volta ao dia. Olha aí, tá vendo aí? É Eloane. A foto quase ficava bonita. É a pequena Eloane, mora no Eduardo Costa, uma criança maravilhosa. Tem o maior carinho aqui por nós três do Comando Geral. Aqui eu mando um beijo. Um abraço pra ela, pro pai dela, o Everardo. E pra mãe dela, a professora Toinha. Um abraço, Eloane. Um beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigadão. Dá certo. Vamos à nossa audiência. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Bom dia. Bom dia, quem fala? É a Maria do Parque Brasil 3. Ô, Maria do Parque Brasil 3. Vale. Eu quero defender o meu prefeito, viu? Ô, aventa aí, como é que é isso aí? Fafado, corta as aves, joga no meio da rua e faz o lixão. É. Tem que ter a colaboração da população também. Não faz mal do meu velho e do meu prefeito, não, viu? Meu... Não faz tudo, não. Quanto é o seu contra-cheque lá? E eu quero fazer outra reclamação. Diga. Os palões de energia chegam tudo apagado, ninguém vê nem a leitura de nada. Pergunto, o que é que tá acontecendo isso? Só trabalha onde? Eu moro aqui no Parque Brasil 3. Só trabalha onde? Eu moro aqui na Maria da Luz. Se quiser ser meu endereço todo. Você trabalha em qual secretaria da gestão, mulher? Nenhuma secretaria não, meu filho. Nenhuma. Eu gosto do meu prefeito. A população tem que ajudar o prefeito, ninguém faz nada sozinho, não. Não, mas pra população ajudar o prefeito... Não faz nada sozinho, não, viu? É isso mesmo. Tá certo. Eu tô ouvindo o povo, metendo palmas, velho. Isso aí não faz nada sozinho, não. Tem que ter colaboração. Tem que ter os pessoal da família dele pra ajudar. A senhora tá certíssima. E eu quero saber do apoio também, eu quero saber da relação com a energia que vai tá vindo. Tá bom. Tá tudo apagado, ninguém enxerga, ninguém vê nada. Tá certo. Aí pelo WhatsApp dá pra pedir o talão digital, pelo WhatsApp. Tem um atendimento aí? Mas eu quero é que chegue na minha casa, pra mim saber... Ah, o talão não tá chegando. O que que eu tô gastando? Na hora que chegar aqui o patrão na minha porta, eu quero já ver tudo. Ah, tá certo então. Se paga energia caro, se atrasa, vem cortar, por que que não veio o papo ali na minha história que não voltou a ver pra você enxergar? Anote bem aí, isso, tá certo. Mas por enquanto... Não me faça nem reclamação, pergunte por que é. Certo, nós vamos atrás assim, mas só por enquanto, anote aí, ó. 3228-8200, 3228-8200. É o WhatsApp da Equatorial Energia, você pode solicitar a segunda via, pagamento, reclamar algum reparo, é por esse WhatsApp. Exato. Olha, ano novo. Só disse pra ligeirinho, que o que mais a população tem feito é ajudando o prefeito, mostrando os erros aí, o prefeito que foi a parte dele. Tá certo, são 7h59, olha, ano novo, óculos novo. Durante todo o mês de janeiro, a ótica estará liquidando todo o seu estoque de 2022 com 50%. Essa é a oportunidade pra você renovar os seus óculos e começar 2023 de óculos novo, pagando apenas a metade do preço. Eu falei 50% de desconto em todo o seu estoque. óculos de grau completo, óculos esporte. Ih, Jéssica, óculos esporte, 50%. Olha aí, Rubinho, a Jéssica quer um óculos. Tudo com 50%, tudo com 50% de desconto. É verdade, é verdade. Olha, em todos os cartões. Promoção de verdade é aqui. Vem pra ótica. Maiores informações, fale com o Rubinho. 999-4002. 999-4002. Ei, ei, papo, caiu o VT do Rubinho. Vai, 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 vai. Ano novo, óculos novo. Em janeiro, a ótica vai estar com a maior liquidação de todos os tempos. Todo o nosso estoque de 2022 com 50% agora durante todo o mês de janeiro pra você aproveitar. Parcelada em todos os cartões, a metade do preço. Vem pra ótica. Venha comprar o seu óculos de grau completo. Comprar o seu óculos esporte. Aproveite. Promoção de verdade e produto de qualidade. Você já sabe. Vem pra ótica. Ó, que é o Rubinho. Comando Geral. FM o dia. Oito horas em ponto. Nós queremos aqui pedir desculpas aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Porque quando a gente traz um convidado, a gente faz a divulgação também nas redes sociais. E dizer que nós estamos dando a mesma oportunidade pra todos os candidatos. Nós estamos entrando em contato. Se não veio e nem justificou, não é por culpa nossa. Exatamente. Depois, se o espaço não aparecer, não vai ter como fazer alguma reclamação. E eu já alerto a categoria. Olha, você não tem compromisso de vir, prestar conta com você do que pretende fazer. Imagine depois de eleito, né? Oito horas, um minuto. Nós chegamos ao final de mais um Comando Geral. E nós queremos aqui agradecer a você mais uma vez por tolerar essa galera aqui no seu lar. E principalmente esse Chico Gomes, que é o tatuzinho da informação. Esse rapaz também que mora no Promorá, que não quer sair do Timor. Seu Silvestre Leiteiro. Um abraço pra você. O senhor é um homem que é de coração bom. Sangue, beleza. Sangue bom mesmo. Olha, meu amigo, olha. Você, ó. Mora em meu coração. Agora o senhor, eu estou lhe convidando. Sou eu que estou lhe convidando. Traga também o queijinho, porque... E traga uma água de coco, viu? Traga uma água de coco. Meu Deus do céu. Rapaz, tuas considerações finais, pelo amor de Deus. Bom dia. Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas. Ótimo dia a todos. Até amanhã. Chico, vai lá. Bom dia, Cláudio, Aliesa. Seja bem-vinda, Cassandra. E a você de casa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Oito horas, dois minutos, meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores. Papai, mamãe, tio, 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 vovô e vovó. Até amanhã. Um forte abraço e vem aí. Lá na FM o dia. Meio dia e quarenta, você confere Ana Karine. Dia seis de fevereiro estreia aí o Chocolate Quente, que é o Abraão Silva. E tem mais novidades por aí. Daqui a pouquinho tem Vanusa Coelho na sua O Dia TV. A todos um ótimo dia e até amanhã. E aí E aí E aí E aí